Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Ação. Descontos indevidos no INSS. Na última terça-feira, 20 de junho, o Sintect S. realizou uma live para tirar dúvidas e orientar sobre a ação de descontos indevidos no INSS. E contou com a participação do advogado Alexandro Garcia Cantarelli, autor da tese que garantiu o reembolso dos valores descontados dos trabalhadores. A live está disponível no canal do Sindicato no YouTube e os trabalhadores também podem acompanhar a ação pelo aplicativo. Não deixe de se inscrever e acompanhar as mídias sociais digitais do Sintect S. Assim você recebe todas as informações direto no seu celular. Palavra-chave. 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 Congresso. Congresso Nacional de Essetistas. Na próxima semana, entre os dias 29 de junho e 1º de julho, acontece o 14º Congresso Nacional de Trabalhadores dos Correios, o Contect. Além de eleger a nova direção da Fentect, os delegados eleitos nas Assembleias Estaduais também devem referendar a Pauta Nacional de Reivindicações e aprovar um calendário de lutas para a campanha salarial. No dia 28 de junho, as mulheres estetistas também realizam seu encontro nacional para debater os desafios na reconstrução dos Correios. Você também pode participar do Contect acompanhando as redes do Sindicato, da Fentect e enviando suas sugestões para a Pauta Nacional de Reivindicações. Essa é uma excelente forma de debater a realidade da sua unidade e propor melhorias nas condições de trabalho. Então envia sua sugestão até a próxima semana, que é quando comece o Contect, para o nosso número de WhatsApp, 27 92000 1295. Este foi mais um minuto Sintect ES. Acompanhe o Sindicato também nas outras mídias sociais.